Música Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha, é sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade. Obrigado, Márcio, por estar conosco aqui mais uma vez também. Como foi colocado hoje pelo cerimonial, pessoal, nós temos aqui toda terça-feira às 19h o nosso estudo de perguntas e respostas. Façam as perguntas que vocês aí desejarem, nós já temos várias aqui que foram colocadas aqui durante a semana, nós tentaremos responder a todas elas. As que não forem possíveis responder aqui, em função do nosso tempo também, serão respondidas em uma nova oportunidade. Bom, nós já temos uma aqui muito interessante, que nos chega aqui, que a pessoa fala o seguinte. Estou vindo à casa há pouco tempo e estou gostando muito dos estudos. Tem uma pergunta. Moro em um lugar muito tranquilo, mas à noite minha casa faz barulhos estranhos, parecendo que coisas estão se arrastando. Pode ser espírito fazendo isso? E o que devo fazer? Olha, meu amigo ou minha amiga, isso é muito comum acontecer, na verdade. Na verdade, é muito mais comum do que vocês imaginam. São as chamadas casas mal-assombradas, né? As pessoas falam no linguajar chulo dessa forma. Ah, meu Deus do céu, eu moro numa casa mal-assombrada. E já faz barulho, faz... E não só barulhos. Isso pode ser aqui, sim, espíritos fazendo esses barulhos, essas coisas todas? Pode. Por quê? E como é que faz? Como é que eles fazem? Existe uma substância, inclusive o Márcio já colocou isso em perguntas anteriores aqui, chamada ectoplasma. Essas entidades, esses espíritos, muitas vezes, às vezes, zombeteiros, querendo azucrinar aquela família que está lá, ou às vezes até morador que já desencarnou naquela casa, que está querendo ali expulsar aquelas pessoas de lá. Conseguem, então, manipular essa substância, aprendem a fazer isso no plano espiritual e começam, então, a mexer móveis, a fazer barulhos. Nós temos aí na nossa história da doutrina espírita, as irmãs Fox, por exemplo. Tinha lá, né? O espírito batedor ficava batendo na porta, tá certo? Então, e não só barulhos, podem acontecer de ligar a luz, desligar a luz, ligar a televisão, arrastar coisas, abrir a janela, um copo que está em cima da mesa, de repente ele cai lá no chão, inexplicávelmente. Isso pode acontecer, né? Para quem não tem conhecimento, chama de assombração, mas na verdade são espíritos. Muitas vezes, uns pobres, uns coitados que estão ali, ou às vezes até os zombeteiros mesmos que estão naquela situação. O que fazer, né? Nessa situação, então, o que fazer? Porque esses espíritos, meus queridos, têm das suas mais diversas situações. Como eu disse, podem ser ali que estão só brincalhões, espíritos brincalhões que estão querendo exuclinar aquela família, ou às vezes antigos moradores daquela casa, que se acham aviltados no seu direito e querem a sua casa de volta. Pode acontecer, inclusive, para vocês terem noção, de espíritos dessa natureza que não sequer ainda não tiveram a consciência que desencarnaram. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, conversando com eles igualzinho, eu estou conversando com vocês aqui, de uma forma muito tranquila, muito natural. E às vezes eles chegam bravos, mas o povo invadiu a minha casa. Não é, Márcio? Às vezes ele que fala, invadiu, aquela casa é minha, eu comprei, eu não roubei não, eu trabalhei. E eu estou lá, eu não consigo, eu tento gritar, chamar a polícia, ninguém vem me ajudar. Eu não consigo pegar uma vassoura para poder bater neles. Olha só, ele está lá desesperado, porque a pessoa invade sua casa. Imagina você, meu querido amigo, os nossos amigos agora, os telespectadores aqui que estão aí nos assistindo pela internet também. Você está na sua casa bem tranquilo, sentado no seu sofá, de repente entra aquele monte de gente, uma família inteira na sua casa. Mas como assim? Invadindo a minha casa? E você, às vezes, por não ter consciência ainda do que aconteceu com você, no plano espiritual, que você já é um espírito desencarnado, vai se sentir ali então, aviltado ali nos seus direitos. Então, o que fazer? Oração, meus queridos, culto, o estudo do evangelho no lar. Fazer o estudo do evangelho no lar é de fundamental importância. Não só para isso, não só nesses casos, mas sempre, sempre. Escolha um dia da semana, pode ser o dia que vocês quiserem, o horário que vocês quiserem, mas o dia que vocês escolherem, o horário que vocês escolherem, sempre naquele dia, sempre no horário, façam o evangelho no lar. Se as pessoas soubessem a benção que é o evangelho no lar, a proteção que é o evangelho no lar, aonde entidades, ali, benfeitores, estarão presentes, a energia do ambiente doméstico vira outra. É como você, é uma proteção. É como você coloca hoje, para se proteger ali de assaltantes, uma cerca elétrica, para se defender ali dos bandidos e tudo mais, é você coloca uma cerca magnética na sua casa. E aquelas entidades que, porventura, estejam ali naquele seu lar, elas serão auxiliadas. Convida a família, se você tiver dificuldade de saber como fazer, depois procure aqui na casa, coordenação aqui, que vai te passar aqui o roteiro de como fazer o estudo do evangelho no lar, que aí você, com certeza, vai resolver essa situação. E se permanecer, nos procure aqui, nós temos aqui o acolhimento fraterno, tratamento espiritual, e nós vamos ajudar aqui em tudo que for possível e permitido por Jesus. Não é, Marcio? Boa noite. Hoje o som está meio agudo, né? É porque tirou a cortina lá do fundo para lavar e ficou refletindo muito o som. Antes de começar a responder a pergunta, queria que todo mundo saudasse nosso amigo Sérgio. Ontem ele ficou mais velho. Foi aniversário dele. 6.2. Está ficando poçante. Parabéns, Sérgio. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê tudo de bom. Muito bom, pessoal. A primeira pergunta que nos vem é uma pergunta um pouco complicada, até mesmo porque nós não somos da área médica, nem psiquiátrica, mas a gente vai tentar responder com um pouco de conhecimento que a gente tem da doutrina. A pergunta é assim. é o Alzheimer, onde a pessoa inicia com a perda da memória recente e vai evoluindo até um ponto em que a pessoa nem se reconhece mais. Vai desaparecendo tudo. Chega ao ponto de que ela nem engolir, passa mais. Ela perde o controle, né? Aí ela continua. O espírito, perispírito, alma, permanece naquele corpo até a morte. Considerando que a pessoa cometida nada pode fazer, como a doutrina entende essa situação? Bom, primeiramente vamos explicar alguns fatores aqui. Espírito e alma é a mesma coisa. A doutrina espírita classifica espírito como aquele que está fora do corpo e alma com o encarnado. Então nós somos espíritos, mas nós nos denominamos alma, porque nós temos um corpo. Quando a gente desencarna, vira espírito de novo. Mas é a mesma situação. O perispírito é o corpo perispiritual, que nós estamos com ele agora, juntamente com esse corpo físico, e é o que a gente leva após o desencarne, que continua, né? E ele vai manter a mesma aparência do corpo atual até que a gente reencarne novamente. Aí ele vai adquirir a nova fisionomia. Então, permanece sim. Ele permanece no corpo. Por quê? Porque um corpo que já não tem mais um espírito, ele morre. A morte nada mais é do que o desligamento do espírito do corpo. Quem coordena o corpo somos nós, o espírito. Então não tem como separar. Ele continua ligado, sim. Considerando que ele é cometido de nada pode fazer, ele está fazendo. Todos nós estamos fazendo. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma paralisia mental, ela está num processo de aprendizado. Então, toda e qualquer enfermidade, doença, é um aprendizado. Não deixa de ser. Há necessidade daquele ser ainda. O Alzheimer, eu não conheço muito bem todas as características que ele pode falar, mas a gente sabe que é uma deficiência que o cérebro vai se acometendo, vai perdendo o controle do seu psiquê, as memórias recentes vão deixando de existir, a pessoa fica mais com lembranças do passado e realmente chega a um ponto em que ela não consegue nem engolir. Ela desaprende até de respirar. Muitos deles morrem por problemas de respiração. O coração para de bater porque o cérebro não dá conta de controlar o coração batendo. Ela perde todo o controle. Isso tem um porquê que só aquele ser que está passando por isso e Deus sabe o motivo. Mas ainda é um aprendizado. Quando ele dorme, quando ele entra no sono profundo e dorme, ele volta à consciência. Ele tem a consciência dele. É só o corpo mesmo é que é a trava para a manifestação daquilo que ele quer. E eu não conheço, talvez o Sérgio possa saber, não sei se ele vai poder nos ajudar aqui agora, mas talvez, eu estou levantando um grande talvez, porque eu acho que a ciência ainda não tem equipamentos para fazer isso, de que, quem sabe, externamente, ele não consegue manifestar. mas internamente a mente continua trabalhando. Lá no seu subconsciente, ele ainda tem consciência do que se passa. Não sei dizer, mas pode ser, porque é um aprendizado, é um crescimento. E a gente precisa também, aproveitando a pergunta, de parar de pensar em tudo como fatalidade, terror, acabou. Não acabou não, gente. Nós somos imortais. A vida continua, ela prospera, ela vai para frente. A morte do corpo, as limitações do corpo, é só aqui, físico. Ninguém que é cego aqui, vai ficar cego do lado de lá. Ninguém que é deficiente aqui, vai ficar deficiente do lado de lá. Se me falta um membro aqui, eu vou ter um membro do lado de lá. É isso que a gente tem que entender. E que a vida, ela é passageira. A gente precisa parar de pensar em fatalidade. a vida vai me levar a uma fatalidade, uma doença vai me levar a fatalidade. Não existe fatalidade para o ser espiritual. Não existe. Fatalidade não existe. A vinda de Jesus aqui, a ressurreição, o que eles chamam de ressurreição, que para nós foi uma materialização, nós espíritas, ele veio mostrar justamente que a vida continua. e continua do mesmo modo, não acabou. É só o corpo que acabou. Vamos tirar essa tristeza, essa angústia de ver as coisas como pesar, como peso, como sofrimento. A gente cansa de falar aqui, sofrimento é a forma como eu olho a dor. A dor é um instrumento de progresso, a dor é uma alavanca que me impulsiona a continuar. A dor é uma sirene que grita me dizendo que algo que eu estou fazendo está errado. Mas o sofrimento é a opção. Se eu me colocar vítima da dor e achar que todo mundo é culpado, mas eu não tenho responsabilidade sobre ela, eu vou sofrer. Agora, se eu assumo a responsabilidade da dor que está comigo agora, entendendo que aquilo ali é um processo natural a me chamar para uma correção íntima e uma mudança de postura, eu vou apenas sentir a dor, eu não vou sofrer. A gente vê muito isso acontecendo. A gente vê pessoas com deficiências terríveis, sorrindo, felizes, trabalhando, ajudando, sendo caridosos, e pessoas com menos deficiência do que a outra se colocando numa sensação de prostração, de entrega. Ah, é castigo de Deus, é a sociedade, é o governo, é a minha família, é o meu emprego. Não. Vamos assumir a responsabilidade da nossa dor e abraçar ela como uma amiga que veio me ensinar que eu preciso continuar. O Alzheimer é um processo. Talvez eu tenha, no futuro eu não sei. Quem sabe muitos aqui poderão passar por isso. Mas aquilo ali é só o final de um processo de aprendizado dessa atual encarnação. Do lado de lá eu vou continuar normal. Tá bom? Eu lamento não poder dizer mais sobre a doença, porque eu realmente não sou médico que não tenho nenhuma formação psiquiátrica para isso, mas é o que eu posso ajudar nesse momento. Muito bem. Só para concluir um pouco mais, né, Márcio? É de fundamental importância o que o Márcio colocou. Nada, meus queridos amigos, nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E como o Márcio colocou, não raro, muito pelo contrário, sempre é assim, o sofrimento é uma grande oportunidade. A dor é uma oportunidade de aprendizado para nós. Às vezes a pessoa tem alguma sequela nessa reencarnação, mas vai ver o que aconteceu no passado. São oportunidades. Ao invés de ficar se lamentando, aproveite a oportunidade, porque esta reencarnação foi para nos redimir realmente de coisas que fizemos no passado. Não é que Deus está nos punindo não, meus queridos. Jamais. Deus não pune. Deus é amor e bondade. Deus nos dá oportunidades de reeducação. A reencarnação é um processo de reeducação. Então, é uma oportunidade de nós nos melhorarmos. Há não muito tempo atrás, eu assisti uma palestra e a pessoa não tinha os braços e não tinha as pernas. só tinha o cotózinho ali e dando palestras motivacionais. Que palestra fantástica! E não raro nós que temos os órgãos aqui, temos braços, temos perna, tem ouvido, tem olho, tem tudo, reclamamos da vida. Não é? Então, vamos, a doutrina espírita nos ensina, através da lei de causa e efeito, o porquê dessas questões todas. São oportunidades. Não é? Outra pergunta que nos chega aqui, que a pessoa fala assim, quanto tempo depois do desencarne a pessoa que já tem um certo conhecimento tem condições de acordar? Olha só, depende. Não existe desencarne igual um ao outro, meus queridos. Cada um, cada ser é individual. Cada pessoa tem um jeito. Vai depender. Depender de quê? Primeiramente, de como foi a sua vivência aqui no plano físico, nessa reencarnação aqui. E nem todos os espíritos ficam adormecidos, como escritas. Ah, o espírito vai ficar, a alma vai ficar lá adormecida até a data do juízo final. Não existe nada disso para começar. Está certo, pessoal? Respeitamos os dogmas, mas não é dessa forma que funciona. Mas o espírito já vai para a região, independente da situação como ele vivenciou aqui, ele vai ficar em lugares bem complicados. Se ele foi aqui uma pessoa muito ruim, se ele foi uma pessoa que má, se ele perjudicou pessoas, se ele perjudicou a si mesmo pelos vícios, por exemplo, vai ter lugares bem complicados. Ou vagando por aí, entre os encarnados que se afinizam com os mesmos gostos. Se for uma pessoa boa, que se esforçou para fazer o bem, pelo menos se esforçou para seguir os princípios do ensinamento de Jesus, independente da religião que professe, vai estar em bons lugares no plano espiritual. Agora, com o conhecimento, eu vou dizer para vocês com toda a certeza absoluta que é muito mais fácil. Imagina a pessoa que chega no plano espiritual que não tem conhecimento nenhum da vida após a morte do corpo físico. Ele se assusta. Eu falo isso novamente com muita propriedade porque eu converso com esses espíritos dessa natureza. Porque pela bondade divina são trazidos nas nossas reuniões. E chegam apavorados muitas vezes. Mas o que aconteceu? e tal, né? E aí, meus queridos, tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês que chama-se Na Hora do Adeus de Luiz Sérgio. Tem aí na nossa biblioteca, pode pegar emprestado ou na livraria. E tem uma palestra também da minha autoria, inclusive, que se chama Velório na Hora do Adeus. Entra lá no site. Depois, se tiver difícil, entra lá no YouTube, no Google, digita lá Sérgio Bebeando Palestras. Vai aparecer um monte de palestras minha lá. E tem essa, Velório na Hora do Adeus. Nessa palestra, eu contextualizo de uma forma bem didática o que acontece na Hora da Morte. O que acontece na Hora do Velório? O que acontece na Hora do Enterro? O que acontece depois do Enterro? Como que o Espírito fica na Hora do Velório? Como que o Espírito fica depois do Enterro? O que fazer com os bens do falecido? Também. Então, a gente explica todos esses detalhes. Então, o Espírito com conhecimento fica muito mais fácil, porque ele vai chegar lá, por exemplo, e vai ver a mãe dele, o pai dele, depois quando ele já estiver no hospital, tranquilo. Como aconteceu com o André Luiz, né? Vocês lembram do filme Nosso Lar? Primeiro nas regiões de Umbralina, não estou dizendo que vai ficar lá oito anos nas regiões de Umbralina, não, né, gente? Por isso, a importância de nós termos uma vivência aqui com base no Evangelho, faltada no bom senso, na caridade, tá certo? Para que estejamos a nossa vida boa. Tenha uma boa vida para que você tenha uma boa morte, porque todos nós, isso é fatal, todos nós vamos desencarnar. Vocês não sabiam disso. Então, vou dar uma notícia para vocês. Você sabia que vocês vão desencarnar um dia? Sabia, Marcio? Todo mundo aqui. Vocês acham que vão viver para sempre? Ah, não, foi numa festa de aniversário ontem, você precisa ver, 180 anos, rapaz, mas estava numa saúde, não tem jeito. Não vai viver 80, 90, 100, 100, uns quebradinhos, mas vai chegar uma hora que não tem jeito. Vai largar esse corpinho, vai ter que largar. Então, temos que nos preparar para isso, é uma coisa natural. A morte é uma coisa natural, meus queridos, e ela faz parte da vida. Então, nós temos que nos preparar para esse momento também, conversar sobre morte, conversar com os entes queridos, as pessoas não gostam de conversar sobre esse assunto, Deus me livre, bate no abatejo, não, conversar com esse negócio, conversa sobre tudo, menos morte. Conversar, ué, não, como é que você quer se enterrar lá, eu quero um caixão bacana, eu quero, não quero flor, não, não quero flor no meu caixão, não. Conversar, porque é uma coisa natural, nós temos que saber começar a conviver de forma tranquila, serena e harmônica com a questão da morte, porque ela faz parte da vida. Porque a vida continua no plano espiritual, como o Márcio bem colocou aqui, não muda nada, somos espíritos imortais. E a pessoa com certo conhecimento, quando chegar lá e, por exemplo, ver a avó, olha que delícia, eu converso com a minha vovózinha aqui nas nossas reuniões, ela trabalha ativamente aqui na casa, mãe do meu pai, vovó Amélia, o auditório, eu levo o nome dela, o auditório Amélia Maria Milagre, não é? Então, a hora que eu desencarnar, ô vovó, olha que maravilha, olha que bênção, você chegar no plano espiritual, você é recebido por um ente querido seu, isso é uma bênção, não é? Agora, se você não tem conhecimento, você pode se assustar, mas que é isso, como é que eu estou com a minha avó, e morreu? Não é? Jesus assusta, está certo? Então, o conhecimento é a base de tudo, com certeza, meus queridos. Assista a essa palestra depois, Belório, na Hora da Deus, que vocês vão ter mais respostas, ok? Vamos lá, tem uma que chegou aqui agora, a pessoa fala assim, boa noite, como é possível saber se alguém está em abnegação? A palavra é abnegação mesmo? É? Então, tá. Porque eu achei que poderia ser obsessão. Então, eu vou ler, eu já chamei aqui o pai dos tolos, o Google, abnegação, ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema. Eu acho que só essa definição já mostra, né, como é que a gente pode ver se uma pessoa, se uma pessoa é abnegada, né, ela tem essas tendências de vencer a si mesmo, de ajudar as pessoas, colocando a caridade em primeiro lugar, né, de doando-se acima de tudo para ajudar as pessoas e a sociedade, procurando cada dia vencer a si mesmo, seus males, deixando o egoísmo e o orgulho de lado. Se a gente nota essas características de uma pessoa, ela está no rumo da abnegação, né, eu achei que na hora da pergunta que poderia ser a obsessão, mas é a abnegação mesmo. Se você se vê assim, parabéns. A pessoa faz uma pergunta interessante, ela fala assim, minha vida é um martírio e tenho passado por situações muito difíceis mesmas. Com os estudos aqui nessa casa, aprendi sobre a lei de causa e efeito, ação e reação. que não estou sofrendo por acaso, tudo é um resgate, mas vou sofrer para sempre, independente do que eu fizer, vou ter que sofrer calado e pronto? Deus não vai me perdoar? Bom, deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, Deus não vai te perdoar. Sabe por quê? Porque Deus não se sente ofendido, Deus não precisa perdoar, nós é que precisamos perdoar, a pessoa fala uma ofensa para você, faz alguma coisa que você não gosta, aí, com muito custo, depois de muito tempo, você fala assim, te perdoa, viu? Você lembra aquela vez que você falou isso e isso comigo, há 25 anos atrás, 3 meses, 4 dias, você estava vestido assim, assim, assado, já esqueci, te perdoa, a pessoa deve até os detalhes, e às vezes a gente vai guardando mágoas no nosso coração durante muito tempo, mas Deus não, meus queridos, Deus não perdoa porque ele não se sente ofendido, Deus entende as nossas falhas, Deus é pai, né, e sabe que nós somos crianças espirituais ainda, então Deus nos dá o quê? Oportunidades, como foi colocado aqui na questão anterior que nós falamos, Deus nos dá oportunidades para que a gente possa melhorar, então, como foi falado já também anteriormente, às vezes a gente passa por situações complicadas mesmo na nossa vida, mas de novo, são oportunidades de aprendizado aqui, mas eu vou sofrer para sempre? Claro que não, óbvio que não, talvez está passando por situações muito complicadas, muito difíceis, né, mas olha só, primeira coisa que nós temos que fazer, meus queridos, nós temos que entender que ninguém aqui que se encontra neste salão e ninguém aqui no mundo, nossos amigos que estão aqui, nos assistindo pela internet, ninguém tem problema nessa vida, ninguém tem problema, ninguém aqui tem nenhuma dificuldade, aí está todo mundo olhando para mim, como assim, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, claro que eu tenho problema, claro que eu tenho dificuldade, não tem, nós temos desafios a superar, então vamos lá e vamos riscar essa palavra problema, riscar essa palavra dificuldade do nosso dicionário e vamos argolar a palavra desafio, porque Deus na sua infinita bondade e misericórdia sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios, então todas essas questões que nós estamos passando no nosso dia a dia, nesta reencarnação, são desafios que nós temos que superar, essa é a grande oportunidade, aí as pessoas falam para mim assim, muitas vezes no acolhimento fraterno, é como ele colocou aqui, independente do que eu fizer, vou ter que sofrer calado e pronto? Não, às vezes as pessoas falam assim, mas então quer dizer que eu já estudei a lei de ação e reação, causa e efeito, se eu estou passando por situações complicadas nessa reencarnação, é porque eu não fui uma boa pessoa no passado, não é? Eu sim, com certeza, todos nós aqui, você acha que vocês aqui todos foram ótimas pessoas? Eu com certeza fui o pior de todo mundo que está aqui, não tenho dúvida, eu já sei de muitas coisas que eu fiz em reencarnações passadas, me falado por espíritos antagônicos a mim, inimigos meus do passado, e que hoje já me perdoaram, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa ruim de outrora, não sou bom, porque Jesus mesmo falou que bom é Deus, mas eu sou uma pessoa propensa ao bem, eu me esforço para melhorar, tento me esforçar para seguir o evangelho, e é assim que a gente tem que fazer, mas aí as pessoas falam assim, mas então, se eu estou sofrendo hoje, é porque então no passado eu não fui aqui uma pessoa tão boa que eu estou para me reeducar, não é isso? Exatamente, então é o meu destino, como nos ensina lá nos livros de André Luiz, nos processos reencarnatórios, então existe uma programação, que é o nosso destino, correto? Perfeitamente. Então, Sérgio, existe destino, existe? Existe. Ele está traçado, não está? Está. Então, então eu vou passar, não, existe destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo, meus queridos, olha só que coisa maravilhosa, existe sim uma programação, a gente vem com essa programação, chamada de destino, nós vamos passar por uma série de situações, mas isso tudo, olha só que coisa maravilhosa, isso tudo pode mudar, e como é que pode mudar? Pode mudar para melhor, ou pode mudar para pior também, de acordo com o que? De acordo com as suas ações, as suas atitudes, é o nosso livre-arbítrico, é Deus, olha só, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrico, Deus nos dá essa oportunidade, você pode fazer da sua vida o que você quiser, está colhendo espinhos hoje, mas por que você plantou espinhos? Você quer colher flores? Plante flores, então você pode mudar também o seu destino, o nosso destino está nas nossas mãos, nós podemos mudar isso, fazer uma reprogramação, e quem nos ensina isso, meus queridos, é um grande espírito de grande escola, Hamed, Hamed ditou um livro para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, o modo de entender uma nova forma de viver, esse é o livro, e tem na sua lição primeira, intitulada Reprogramação, uma lição linda e maravilhosa, depois leiam esse livro, o modo de entender uma nova forma de viver, Francisco do Espírito Santo Neto, o médium, Hamed, e nessa lição reprogramação, Hamed vem nos ensinar que nós podemos mudar toda a nossa forma de agir aqui, de viver, o nosso destino pode ser reprogramado, a lição inclusive chama-se reprogramação, essa lição desse livro, e essa lição ela fala mais ou menos assim, olha, nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas, teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização, teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades, olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades, ele fala assim, portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle, ele fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atras, modificas, expulsas, tudo aquilo que te rodeia a existência, teus pensamentos e atitudes são assuntos de atração e de repulsão na tua jornada vivencial, ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima, antes de tudo, analisa e observa, a mudança está em tuas mãos, ele finaliza dessa forma, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor, e é isso, meus queridos, a mudança está nas nossas mãos, nós fazemos o nosso destino, não é, Marcio? Estou encantado com a sua memória, não estou quando decora isso tudo, não. chegou uma pergunta aqui, como a doutrina vê o inferno e o céu? Bom, a doutrina espírita, ela nos diz que esses lugares, não existe esses lugares determinados, não é, então não existe um lugar chamado céu e não existe um lugar chamado inferno, né, ela vem nos dizer que o estado de céu e o estado de inferno é um estado de espírito, um estado de consciência, um estado moral, um estado de paz, de equilíbrio consigo mesmo, te traz o céu e um estado de desequilíbrio e enfermidades te traz o inferno. Então nós aqui agora podemos estar vivendo o céu ou o inferno dependendo do que a gente queira porque é uma escolha nossa, não é uma coisa imposta. Existe nos planos espirituais lugares de paz em diversos estágios e lugares de sofrimento em diversos estágios, né, por que sofrimento? eu acabei de dizer que o sofrimento é opcional exatamente por isso, por opção. Então a pessoa que se coloca num processo de sofrimento devido a sua condição de vida atual, né, de acordo com aquilo que ela vê, que ela pensa, o que ela sente, ela vai estar em planos de sintonia iguais àquela que ela viveu aqui. se uma pessoa que procura viver num plano de paz, de harmonia, de amizade, de fraternidade, de caridade, de amor, ela quando desencarna também vai se afinizar com planos superiores que tem essa mesma sintonia. Então não é uma determinação divina, não é um juiz, não é Jesus, não vai ter ninguém indicando, olha, você vai pra aqui, você vai pra ali, não tem isso. Eu apenas estarei lá por afinidade. Então hoje, agora, nesse instante, nós estamos escolhendo qual lugar nós iremos estar, caso eu vá morrer agora. Aí eu pergunto pra vocês, pra onde nós vamos? Quem somos nós? Né? Quais são os meus pensamentos, os meus desejos, quais são os meus vícios, quais são as minhas taras, quais são os meus excessos, ou qual é a minha paz, qual é a minha caridade, qual é o meu amor, qual é o meu perdão? É isso que vai determinar pra onde eu vou. Se é um céu, não aquele céu de nuvenzinha com anjinhos, com um filho de Deus lá coitado tocando harpa eternamente, porque o céu grego é aquilo, né? Você vai pro lugar, você fica deitado numa cama, que as camas esquisitas deles lá, uma ninfa colocando vinha na sua boca e um outro coitado tocando harpa, você vai viver a eternidade daquele jeito. Esse é o Procepus que está trabalhando, não é? Né? Agora, o inferno colocado é aquele lugar de fogo, de sofrimento, tem um outro coitado lá que é eternamente condenado a ficar espetando a gente botando mais lenha na nossa fogueira, isso é uma coisa que é a criação humana. Por ignorância, por não conhecer, elas vão criando situações. Existem lugares ruins no mundo espiritual? Existem. Existem sim. Talvez pior do que aquele inferno que a gente conhece dos livros e de outras religiões tradicionais aí. Por quê? Porque o espírito está em pleno um desequilíbrio. Ele mesmo se culpa. Ele mesmo se coloca ali. Quanto tempo ele vai ficar? Depende dele. Depende dele. Que hora que ele vai se perdoar? Que hora que ele vai lembrar que é filho amado de Deus e pedir socorro? Porque às vezes o egoísmo é tanto, o orgulho é tanto, que ele não se coloca numa situação de que, poxa vida, eu preciso de ajuda. Mas não, eu quero me punir, porque eu fui ruim, eu fiz isso, eu não mereço, eu não sei o quê. Vai ficar. Vai ficar. Ah, mas Deus não vai tirar de lá não? Tenta todo dia. 24 horas tem lá os amigos espirituais ao redor dele esperando ele abrir uma janela consciencial de auto perdoar, de sentir a vontade de ter essa ajuda divina. eles vão lá e catê-lo naquele espera, ele nem muda de ideia. Na hora que ele abriu uma frestazinha, já, opa, vem cá que nós te queremos. Aí já leva ele para os planos de cura para que ele possa ser tratado. Então, isso tudo é escolha nossa. É escolha nossa. É uma responsabilidade nossa. E a doutrina espírita mostra isso claramente em toda sua obra, em toda filosofia espírita mostra isso. Eu sou o único responsável por mim mesmo. E o que vier amanhã é de minha responsabilidade. Não adianta eu rezar, ajoelhar, pedir a Deus, ó Deus, olhe por mim, viu? Quando eu morrer, não me deixe para um lugar ruim, não. Aí ele vai olhar para assim, o que você está fazendo para ir para outro lugar? É você, você é livre para mudar, você quer continuar trapaceando, você quer continuar enganando as pessoas, você quer continuar sendo nervoso, brigando com todo mundo, maltratando todo mundo, roubando, matando, usando drogas, você quer? Então, você não vai poder vir para onde eu te quero, porque é você, eu dei a você o direito de escolher, é assim que Deus vai olhar para nós. Mas a espiritualidade amiga, ao mando de Deus, vai estar conosco, nos intuindo mentalmente, olha, não faz isso não, oi, larga isso aqui, isso aqui está sendo ruim para você, deixa isso aqui de lado, isso aqui não é bom, vamos fazer uma caridade, vamos ajudar uma pessoa, vamos amar, perdoa, nossa senhora, se ele te maltratou, perdoa, isso bate na nossa consciência, não adianta dizer aqui alguém que nunca passou isso na mente, não, porque passa, nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, a doutrina espírita é bem clara, a lei de Deus está na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que não é, mas nós escolhemos, a espiritualidade amiga vai nos intuir 24 horas para que a gente tome boas decisões, mas eles não podem tomar essas decisões por nós, da mesma forma que os obsessores que são aqueles do passado, a quem eu fiz mal a eles, eles não estão me perseguindo de graça não, eu fiz mal a eles, eles também só conseguem colocar pensamentos ruins na minha cabeça, mas a escolha é minha, não é deles, o pensamento pode vir e eu simplesmente falar assim, o que é isso amigo, isso aqui não é meu não, você está mandando eu odiar, não vou odiar não, você está mandando eu vingar, não vou vingar não, você está mandando eu cruzar os braços e ficar parado, não vou não, tem aqueles pensamentos sua vida é ruim, sua vida não vale a pena, a vida é uma desgraça, a vida é isso, não, não é não, não está boa mesmo não, mas eu posso mudar, eu posso mudar meu pensamento, eu posso mudar minhas atitudes, eu posso mudar meu comportamento, o Sérgio mesmo acabou de falar de reprogramação, eu posso me reprogramar e mudar, quer ir para o céu, mereça o céu, faça você por onde, porque somente olhar para cima e pedir é muito fácil, é muito fácil, mas fazer, lembre-se, a nossa evolução era meritória, é mérito, eu preciso ter méritos, e méritos vem com trabalho e ação. Está certo, importante, dentro dessa questão, foi colocada um livro muito importante que muitos espíritas ainda não leram, que é o livro Céu e Inferno, também chamado da Justiça Divina segundo o Espiritismo, quarto livro da codificação kardeciana, está certo, então leiam esse livro, meus queridos, na primeira parte, Kardec vem contextualizar a impossibilidade das penas eternas, na segunda parte, a ler os diversos espíritos ali nas suas mais diversas situações. Bom, meus queridos, uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje, e a pessoa fala o seguinte, meu marido, quando bebe, se transforma em outra pessoa, fala estranho, como se fosse outra pessoa falando por ele, está bebendo muito, isso pode ser influência espiritual? Olha só, meus queridos, sim, sempre tem influências espirituais nessas questões também, além, obviamente, da vontade da pessoa, está certo? Importante nós entendermos aqui, por que que acontece essa influência espiritual dessas entidades que se aproximam dessas pessoas que estão bebendo, que estão fumando, que estão usando drogas? Olha só, são espíritos afins, nós temos que contextualizar para que as pessoas possam compreender, quando a gente morre, meus queridos, não muda absolutamente nada, o dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, por isso que nós, espíritas, falamos desencarnar, ou seja, esse corpinho vai virar, vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, né, vou lembrar dos meus, dos meus entes queridos, vou ter essa mesma aparência, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha infinidade, conforme foi uma questão anterior que nós respondemos aqui hoje, se eu fui aqui, pessoa boa, de bom senso, vou estar em bons lugares, no plano espiritual, se eu fui aqui, pessoa muito ruim, muito má, prejudicando pessoas, prejudicando a mim mesmo, pelos vícios, vou estar em lugares complicados, no plano espiritual, ou vagando, por aí, entre os encarnados, entre nós, entre os vivos na carne, que se afinizam com o mesmo gosto, por exemplo, se eu fui aqui, enquanto encarnado, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando você desencarna, o espírito continua com as mesmas vontades, não muda nada não, meus queridos, ele continua querendo, querendo fumar, querendo usar droga, querendo beber, e aí ele vai, então, como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber, então, o que ele faz? Ele se aproxima, de quem tem uma queda, para aquele vício, e vai intuir, induzir aquela pessoa, que já tem uma queda, a beber também, e vai ali, beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, ali do fumo, das drogas, se satisfazendo, daquele suposto prazer, mas ele só vai conseguir isso, através de uma pessoa, que já tem uma queda, um espírito dessa natureza, não adianta chegar perto de mim, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, então, eu não tenho o que ele quer, não adianta ele chegar aqui, querer, não beber, não vou beber, eu não gosto, detesto bebida, detesto cigarro, então, eu não tenho essa afinidade com ele, mas quem tem, ele vai se aproximar, e se a pessoa tiver uma sensibilidade, mais aflorada ainda, aí fica mais fácil ainda, e por isso aqui, como a pessoa fala estranho, porque às vezes a pessoa, às vezes ela tem, às vezes a pessoa é até médium, e não sabe às vezes, né, e aí a entidade se aproxima, e começa, induzir aquela pessoa, ali a bebida, por exemplo, como é o caso aqui, por isso que às vezes a gente está no bar, a gente está vendo a pessoa assim, põe uma pra mim, põe mais uma, põe outra, põe um monte, vou pôr aí da outra, porque tem um monte de entidades ali, e vou dizer pra vocês, meus queridos, tem espírito dessa natureza, que não raro, não sabe nem que desencarnou, ele está num processo de perturbação tão grande, que nem sabe que morreu, e eu falo isso pra vocês com muita propriedade, porque quando eu converso com essas entidades aqui, eu faço isso praticamente todos os dias, conversando com essa natureza, às vezes as pessoas vêm aqui em busca de auxílio, para si ou para o ente querido, faz aqui o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual, então a gente vai fazendo o tratamento, quando a gente vai conversar, na reunião mediúnica, com essas entidades ligadas àquela pessoa, aí eu falo pro espírito assim, ô meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão lá só, você está prejudicando ele, aí o espírito fala pra mim assim, você ficou doido prejudicando ele, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu gosto dele, eu gosto de mim, aí eu já percebo que ele não sabe nem que desencarnou, aí eu falo com ele assim, mas meu amigo, você não tem notado algo estranho, que você conversa com as pessoas, ninguém te responde, até parece que elas não estão te vendo, aí ele fala pra mim assim, ah, mas eles não gostam de conversar com gente tonta não, né, eu estou na sujeira danada, para você ver como é que eu estou aqui, tem um tempo eu contou um banho, mas ele não importa não, ele é meu amigo, eu chego perto dele, às vezes eu estou triste, ele está triste, eu falo assim, vamos beber uma, aí ele bebe, aí nós bebe, aí nós fica alegre, feliz, companheiro de golo, não é um espírito mau, é um espírito viciado, não é? Então, meus queridos, tomem cuidado, como o Márcio colocou aqui também, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, não é? aqui, porque a gente atrai o que a gente pensa, a gente atrai o que a gente faz, então o que fazer? Fazer as suas preces, se fortalecer na questão dos vícios, porque não só aqui, atrai entidades dessa natureza, como você prejudica o seu corpo físico também, né, meus queridos? E aí, tem uma palestra também da minha autoria, que eu quero sugerir para vocês, que se chama Suicídio e Suas Consequências, porque a bebida, o fumo, as drogas, a vida desregrada, também é um suicídio, um suicídio inconsciente, um suicídio involuntário, você não quer morrer, você já viu alguém pegar um copo de bebida alcoólica, cerveja, cachaça e tal, ou então um cigarro, acender um cigarro assim, hoje eu quero me suicidar, não existe, mas está se matando, quem fala isso é a primeira medicina, a medicina hoje está muito evoluída, então você está danificando o seu corpo físico, quando você danifica o seu corpo físico, você danifica também o seu corpo perispiritual, que o Márcio falou aqui, é o perispírito, o perispírito é o que dá forma ao corpo físico, e aí vai ter sequelas depois, porque você, como aconteceu com o André Luiz, você se lembra de André Luiz? Ficou oito anos, durante longos, oito anos na região de Umbralinas, quando foi resgatado, pelo ministro Clarencio, Elízias, que foi levado para o hospital, chegou lá, e eles falaram coisas, que pena, que nosso irmão chegou aqui pelo suicídio, que isso? E André Luiz, que foi um grande e renomado médico, no Rio de Janeiro, eu não suicidei não, eu era médico, você é doido, você suicidou assim, você bebia demais, você fumava demais, você era muito nervoso, olha os brabinhos aí, muito nervoso, estou amarelo de raiva, fígado, então, e com isso, o que acontece? Você chega, é considerado um suicida no plano espiritual, sofre, eu falo que sofre três vezes, não compensa não, você sofre aqui no plano físico, você está bebendo, fumando, fumando, pega um câncer, sofre, chega no plano espiritual, sofre para caramba, que vai ser um suicida, vai reencarnar com certeza, a espiritualidade nos fala, olha lá nos livros lá, nas obras básicas, e também nas obras de Emmanuel, vai reencarnar com sequelas, olha só, aí nasce com o problema, aqui, é sofrimento demais, por pouca coisa, então vamos repensar, aqui a nossa vida, e aí depois assistam a essa palestra, lá que eu falo sobre isso também, tá meus queridos, suicídio e suas consequências, uma palestra da minha autoria, lá de Sérgio Bibiano, bom, infelizmente, nosso tempo já se expirou, tá certo, mas eu quero aqui agradecer, ao Márcio, agradecer a todos vocês, aos nossos queridos amigos, internautas, também aqui, desejar um excelente retorno aos seus lares, um grande abraço a todos, meus queridos, que Jesus abençoe, muita paz. Legenda Adriana Zanotto